Hoje vamos continuar falando sobre as cores que estarão em alta na primavera-verão. Os tons de amarelo vão vir com tudo nessa primavera. A cor amarela significa otimismo, alegria e prosperidade. Essa cor transmite delicadeza e leveza, a aposta perfeita para eventos na praia e no campo. O azul serenite também é uma das cores que estará marcando presença nessas estações. Ela representa tranquilidade e serenidade, traz fluidez e leveza, ideal para madrinhas no campo ou ocasiões na praia. Outra cor que será tendência nos eventos é a cor fúcsia, representando força e nobreza. Essa cor faz parte da paleta de cores do rosa, perfeita para momentos que exigem elegância e sofisticação. Por último, a cor laranja vai estar muito presente nos momentos de celebração. Uma cor forte e vibrante, representando alegria e sucesso. A cor ideal para ambientes e ocasiões durante o dia. E aí, gostou de saber quais são as cores que estarão em alta na primavera e verão nesse ano? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos.